E aí, tripos fiquetadores, tudo bem? Esse é o episódio número 70 da minha série de Minecraft, Conducial Craft, Radiapol, Forest Rebuilder Craft e um montão de outros modos. Eu tô de volta aqui na minha indústria e nós vamos continuar, beleza? Eu estive construindo aquela mini casa lá, né? Eu fiz uma construção básica, mas vai servir pra gente, que a gente vai apenas minerar por lá. Então, ok, tudo pronto pra gente minerar. É tudo pronto, tudo carregado, temos os cajados, tudo que a gente precisa aqui com a gente. Então, beleza, eu vou voltar pra lá, só vou levar algumas madeiras aqui por segurança. É sempre bom a gente levar madeira pra onde a gente vai. E algumas pedras, porque a gente nunca sabe quando a gente precisar. Se bem que eu vou minerar, então eu vou ter pedra o suficiente lá. Então, beleza, vamos ver o que que tem de minério lá, porque aquele mundo de mineração tá muito bom. Deixa eu aproveitar e tomar uma dessas fações. E comer algumas cenouras. Então, beleza. Alimentado, tudo pronto. Então, vamos minerar. Então, ok. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha base, né? Lá. E aqui está a minha base. Eu fui parado lá de fora. Eu tenho que resolver esse problema, porque toda hora eu tô parando lá de fora da base, ao invés de dentro, né? Mas beleza. Aqui tá a base. Eu fiz uma... Usando tijolos. Eu tenho que botar alguns vidros aqui ainda, dos lados, talvez, né? Mas tudo bem. É uma baseinha simples, só pra gente vir aqui e minerar. Botei um baúzinho aqui pra gente guardar as coisas. Ok. Então, beleza. Tipo, couro que a gente não vai precisar aqui. Mas o quê? Acho que o resto a gente vai. A gente não vai precisar daquela marca ali. Então, Arcanibolt eu também não vou usar. Então, vai pra lá. Se bem que Arcanibolt até pode ser útil pra gente. E, Baby Creeper, eu vou deixar você por aqui. Isso aí. Fica aí você brincando aí. Só não pode crescer. Se bem que ele pode acabar fugindo, né? É, ele pode fugir. Então, eu vou deixar ele. Esse Baby Creeper vai ficar aqui nessa base. É. Ele aí agora é o mascote. É, Baby Creeper. Fica aí. Fica aí. Eu não quero que você fuja, não, hein? Fica aí olhando a casa. Se você... Se vir algum zumbi aí, você explode. Não, não explode a casa, não. Você explode zumbi. Isso. Faz isso aí. Faz o zumbi sair correndo. Então, beleza. Aqui está a nossa área de mineração. É que a primeira coisa que a gente pode ver... Acho que é melhor jogar tal jetpack por segurança, né? É a primeira coisa que a gente pode ver aqui... É esse minério. E esse minério, ele é novo. Ele é adicionado... Deixa eu ver. Deixa eu pegar ele. Ok. Isso aqui são cristais. Eles são adicionados pelo Zycraft. Então, beleza. Isso aqui não são cristais normais. Isso aqui são o Zycorion. E o Zycorion serve para fazer coisas do Zycraft. Então, beleza. Temos o bom e velho e ferro. Inclusive, a broca agora voltou ao estado rápido. Porque parou... Voltou à exceção do Multimine. Isso aqui é Aluminum. Todo mundo acho que já viu o Aluminum, né? Na verdade, acho que o Aluminum é novo, né? Ah, não. Acho que o Aluminum já tinha. Nem me lembro mais. É tanto... É tanto minério, mas beleza. Tem alguns outros novos ali. Olha, parece que é coisa do Zycraft também. É bom que aqui tem muito mármore. Vai até... Vai dar para a gente fazer muitas construções por aqui. Pegando esses mármores todos. Beleza. Mármore é um bloco muito bom para construir. Então... Beleza. Olha aqui que estava aquele... Aqueles blocos. Blocos... Ah, na minha cabeça. LOL. Beleza. Então... Ok. Esse aqui parece ser Zycorions. Ok. São Zycorions. E vamos ver o que mais. Mais alguns Zycorions ali. Vamos ver se a gente acha algum minério novo para mostrar para vocês. Que provavelmente tem. E tem umas construções novas que eu tenho que procurar também, né? Então... Beleza. Ali o que nós temos? Zycorions. E o Kainagua. Overmode, por favor. Então... Beleza. Bem melhor. Ó. Zycorions. Mais Zycorions. Eu deixei a marcação de casa ali, né? Então a gente não vai se perder. Zycorions. Nossa. Mas aqui tem muito mármore, pessoal. Vai ser ótimo pegar mármore aqui. Olha só aquele bichinho. Temos um bichinho novo ali. Vamos tentar ver o que a gente consegue com ele. Esse bichinho aqui é adicionado pelo Ars Magica. E esse bichinho é muito forte, então cuidado com ele. Ele parece ser bonzinho assim, mas ele é forte. Só que ele não é palio para a nossa Nanocyber, né? Ele infelizmente não dropou nada. Ok. Vamos ver. Tem alguns bichos novos aqui. Olha só esses bichinhos aqui. Esses bichinhos. Tem que tomar cuidado com eles. Eu já estou com medo desses bichinhos. Espera aí, espera aí. Ele é forte e rápido. Então, ok. Tem esse Creeper azul aqui. E esse Creeper azul, ele suga a mana. Quando ele explode assim, olha só. Ele faz essa explosão diferente. E ele suga a mana do que chegar perto. Ele não mata a pessoa. Na verdade, ele até causa dano, ó. Olha a minha mana toda indo embora. Beleza. Então tem que tomar cuidado com isso aqui para ele não absorver toda a sua mana. Olha só a mana indo embora. Nossa. Ok. Agora a gente pode andar. Ai, tem uns bons velhos de Enderman. 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 Não, 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 não. Espera aí. Acho que é melhor usar a armadura melhor, né? Então, beleza. Olha só quanto bicho. Pronto. Agora eu estou seguro. Agora eu posso batalhar com todo mundo. Agora cadê o Enderman? Olha só quanto bicho aqui, cara. Esse é ótimo para mim. Eu realmente preciso de muitos bichos. E minha energia foi toda embora. Acho que eu fui para lá na hora que eu não podia, né? Mas beleza. Minha mágica, eu estou sem mágica. Então, caramba, Enderman. Para de teleportar, por favor. Vem cá. Vem cá. Vem para cá. Vem para cá. Ah, eu vou pegar você então. Toma. Beleza. Papelado Ender. E me dá uma só floco de grama também. Mas quem? Olha só. Tem um zumbi aqui. Caramba, aqui tem muito monstro. Isso é ótimo. Provavelmente aqui é uma área bem escura, né? Aqui. Beleza. E esse bicho aqui também. Essa é uma área bem escura. Mas o que acontece? A gente está vendo claro porque esse aqui deve ter a página de deixar o mundo todo claro. Então isso é ótimo para a gente encontrar monstro. E a gente pode andar por aqui sem nenhum problema. Eu não vou precisar clarear nenhum vídeo, nenhuma parte do vídeo. Porque é perfeito. Então, beleza. E vamos ver quantas pérolas do fim. Olha só. A gente conseguiu quatro pérolas do fim aqui. Beleza. Vamos ver se a gente acha mais Enderman. Mais alguma coisa legal aqui para a gente mostrar. Então, beleza. Beleza. Eu estou vendo mais um Enderman. E eu acho que eu já sei um lugar ótimo agora, né? Sempre que eu precisar de pérolas do fim, eu posso pular assim dessa altitude porque eu estou usando o nano. Beleza. Sempre que eu precisar de... Olha só. Inclusive a armadura de nano foi bem gasta agora. Sempre que eu precisar de monstro, eu posso vir aqui embaixo. Beleza. Eu definitivamente vou precisar de pérolas do fim. Bastante. Uma boa quantidade. Tem uns alguns Creepers ali que não são felizes. Lamento, Creeper. Não explode minha pérolas do fim. Beleza. Inclusive a pérolas do fim no meu servidor é uma moeda. Então, se você ver pérolas do fim, você pode guardar pérolas do fim para você trocar. Ou você usa para construir o que quiser. Então, beleza. Então, vem para cá. Ok. Vamos ver se a gente acha mais Enderman. Olha só. Cana de açúcar. Interessante. A gente precisa. E, ok. Vamos dar uma explorada maior nesse mundo. Beleza. Já vi mais uma coisa interessante ali que vocês não viram ainda. Além de estar cheio de morcego aqui. Caramba. Quanto morcego. Quanto zumbi. Beleza. Agora esse Creeper aqui não vai me explodir não. Ok. Tudo bem. Tudo bem. É bom que dá para ganhar experiência legal. Esses cristais aqui. Olha só esse cristal. Esse cristal é muito rico. Olha só. Um cristal de estrela. Eu não tinha visto esse antes. Será que a gente consegue quebrar uma boa quantidade assim? Talvez. Eu acho que deve ter uma forma melhor de quebrar. Mas eu não sei como. Então, vou pegar. Olha só. Vieram três desses cristais. Beleza. É assim mesmo que eu pego. Então, ok. Tem mais cristais aqui. Pelo Zycraft também. É. Esse cristal é adicionado pelos Zycraft. Cristais de quartzo. Então, beleza. Eles são bonitos para decorar. E podem ter... Pode ser usados para criar algumas coisas. Então, beleza. Oito cristais. Vamos ver se a gente achar alguma coisa nova também. Beleza. Eu achei mais uma pedra nova aqui que vocês ainda não viram. E essa aqui é o quê? Vamos ver. Vamos ver. Esse aqui é o Vinteum. Vinteum provavelmente é adicionado pelo... Pelo, 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 pelo... Não me lembro qual mod que adiciona esse. Oh, Mike. Qual vai ser os usos? Vamos ver. A gente pode colocar ele... Fazer Vinteu Dust e... Ok. Fazer Vinteu Dust com ele. E Vinteu Dust serve para... Fazer Novice Spell. É ok. Ele é do Ar Mágica. Beleza. Ele é definitivamente do Ar Mágica. Serve para fazer coisas do Ar Mágica. Então, beleza. Vou pegar mais esse carvão aqui. E... Ok. Novos minérios para a gente. Na verdade, tem um mod que eu queria colocar, mas eu esqueci de colocar ele. Que é o... A Playa de Logistics. Então, no próximo episódio, provavelmente vai ter a Playa de Logistics e minérios dele para coletar. Então, beleza. Eu provavelmente vou ter que criar um outro mundo para a Playa de Logistics, porque eu esqueci de colocar ele antes de criar o mundo de mineração. Olha que legal. Mas, beleza. A ideia era ter colocado ele. Mas, agora já era. Beleza. Então... Ok. Ou então a gente corre para longe, né? Vamos ver. Olha só quanta vina tem ali, né? Então, beleza. Tem esses bichinhos aqui que são super fortes. Então, cuidado com eles. Olha só como é que eles são fortes. Tinha quatro corações mil e olha que eu estou com uma armadura boa, hein? Mas, beleza. E ainda consumiu bastante da minha armadura. Ok. Agora, o que eu queria pegar é bastante desses minérios aqui, olha. Esses daqui, dos Icoreon. Dá para a gente que vai fazer umas construções bem legais com ele. Quem viu a parte 1 do tutorial, inclusive eu não mandei a parte 2 ainda, mas eu estou para mandar. Quem viu a parte 1 do tutorial sabe que blocos bonitos que eles são. Então, beleza. Nossa, isso inclusive demora para quebrar. Mas é legal. E vamos ver se eu consigo o Enderman por aqui também, né? É uma outra forma de conseguir peróis do Ender. E olha só quanto monstro ali. Acho que é até melhor eu carregar mesmo. Tem um bicho vindo. Beleza. Carrega. E carrega também. Pronto. Ok. Vamos atratar aqueles bichos. Então, será que ali vai ter Enderman? Tem um bicho ali já pulando para mim, né? Tem vários Baby Creepers. Não. Não tem mais nenhum Enderman. Tem um cavalo lá atrás, ó. Cavalo voador. Mas esse cavalo voador não tem como a gente domar, infelizmente. E você também não quer o quê? Ok. Vamos à busca de novos minérios. Beleza. Peguei uma boa quantidade de minérios aqui que eu acho que vai servir por enquanto. Então, eu vou voltar para a base. Então, vamos tentar fazer um recall a partir daqui. Será que funciona? Não. Não funciona daqui. Eu não tenho nenhum Waypoint set aqui. Talvez eu poderia setar o meu Waypoint na casa, né? Waypoint, vamos dizer assim. Porque tem esses bichos aqui que dão dano para caramba. Então, cuidado. Não, não, não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Droga. Tem um outro aqui. Ah, esse aqui que está me tirando. Então, beleza. Então, vou voltar para a base. Está a 300 metros, né? 300 quilômetros é tenso. Mas, beleza. Tem, inclusive, um bichinho. Olha. É só um bichinho invisível. Aqui. Aqui. Caramba. Esse bichinho dá muito dano. Pronto. Ufa. Ok. Então, deixa eu tomar aqui uma cenoura. Cadê minha cenoura? Eu acho que eu mandei a cenoura para guardar. Ah, tá. Não. Eu usei a bag errada. Então, pronto. Então, beleza. Alimentado. E vamos voltar para casa. Inclusive, tem umas coisas interessantes ali atrás. Ah, tá. Os cristais estão visíveis por um bug de distância. Mas, tudo bem. Ok. Estou aqui de volta na base. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um recall. Não. Não era nessa bag. Eu tenho meio que essa bag. Vou fazer um mark aqui. Então, se eu voltar para essa era. Pronto. Mark. Mark cleared, na verdade. Não foi uma boa ideia ter feito isso. Eu pensei que fosse funcionar. Que pena. Parece que eu não vou conseguir voltar daqui para lá, né? Parece. Vamos tentar dar o recall, né? Não. Ele não consegue voltar. Só dá para ter realmente uma marcação. E essa marcação tem que estar em um local só. Então, eu vou marcar de novo aqui, né? Então. Beleza. Mark set aqui. O que é isso? Não é para cá. Tinha toda hora para subir. Então, beleza. Recalfo aqui comigo. Arcanibolt. E temos algumas coisas para guardar. E uma coisa é. A gente está com o inventário muito cheio aqui. Os ferros estão ficando muito cheios. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou instalar o Applied Logistics. A Applied Logistics agora. Porque esse mod é muito legal. Então, eu volto daqui a pouco quando o mod estiver instalado. E beleza, pessoal. De volta aqui. Como vocês podem ver. Eu estou com a Applied Logistics instalados. Então, nós vemos muitas coisas disponíveis agora do Applied Logistics. Eu tenho meio que Logistics. Mas tudo bem. Primeiramente, eu vou guardar as coisas que eu não vou precisar aqui, né? Tipo, valiosos. Coisas de cristais. E beleza. Tem as pérolas do Ender que são nos monstros. Ok. Inclusive, eu vou precisar de bastante pérolas do Ender. Porque eu quero fazer. Então, ok. Eu vou precisar de muitas. E o resto, eu acho que o meu sistema sabe guardar sozinho. Vim ter o Dust, ele não sabe. Vim ter o ouro, né? Serve para fazer vim ter o Dust. Então, eu vou colocar temporariamente na parte de carvão, né? Não tem muito a ver. Na verdade, a parte de carvão está cheia. Vou botar aqui mesmo no baú padrão por enquanto. Ok. O resto, ele sabe organizar. Ferro. Os valiosos. Carvões. Pedras. E beleza. Ok. Eu tenho alguma coisa aqui para guardar também? Não. Parece que não. Então, beleza. Agora que nós estamos com um ódio novo, né? Eu posso sair para minerar. Mas, na verdade, eu quero minerar em um outro local. Dessa vez, eu quero minerar no Nether. Porque no Nether, vai ter umas coisas que a gente vai precisar. Então, eu vou aplicar o de Energistics. Então, deixa eu salvar a minha experiência só para segurança. Ah, é. Minha experiência não dá mais aqui. Esqueci. Então, beleza. Beleza. Então, ok. Aqui na nossa baú. Na verdade, tem duas coisas para fazer. Temos que minerar. Minerar. Ah, por enquanto eu vou minerar. Vou só minerar. Vamos focar em uma coisa só. Então, ok. Eu preciso do meu Jetpack carregado. Ok. Tá bom essa carga. Então, vamos para o Nether, né? Inclusive, até agora eu não terminei a decoração disso aqui. Mas, tudo bem. Então, a caminho do Nether. Esse aqui é o teleporte do Nether. Beleza. Os morcegos, pessoal. Eles não vão estar mais tão OP. Igual estavam antes. Porque estava muito overpower eles. Eu tirei não só os morcegos, mas muitos monstros. Então, eu tirei aquele mod que colocava os monstros infernais. Então, agora vai ser mais fácil matar os monstros. E não vai perturbar tanta gente. Tipo, de morrer o tempo todo para os monstros. Irritando a gente. Entendeu? Então, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou para uma área não tão alta assim, na verdade. Eu vou descer um pouco mais. Eu vou procurar os minérios por aqui, talvez. Em algum lugar por aqui, talvez. É que a gente precisa encontrar quartzos. E, se não me engano, quartzos só vem no Nether. Então, beleza. Ok. A gente vai procurando aqui. Eu achei alguns minérios no Nether. É um pouco perigoso pegar esses minérios no Nether. Porque eles explodem. Eles têm... Ih, vou explodir demais. Eu ouvi barulho. Eles têm chances de explodir. Então, tem que tomar muito cuidado. Porque eles são muito estáveis, né? Não vai explodir mais, não? Beleza. Consegui, eu acho. Beleza. Eu estou conseguindo pegar sem explosão. Sem explosão. É um tanto perigoso pegar. Na verdade, isso aqui é cobre. É o equivalente do cobre, ó. Nether Copper Old. Beleza. Mas, ok. Por isso que não é uma boa ideia de botar uma query automática aqui. Porque pode explodir tudo. Mas, beleza. Isso aqui é o quê? Esse é estranho. Nether é estranho. Beleza. Vai explodir. E melhor não ficar perto. Ok, né? Lá se faz todas as minérias. Esse é o ruim de pegar coisas aqui. Inclusive, eu tenho que pegar essas pedras luminosas. Que eu vou precisar delas mais à frente. Então, aproveitando a ocasião, né? Vou pegar uma boa quantidade aqui. Ok. Inclusive, isso aqui é o quê? Carvão? É carvão mesmo. Carvão no Nether. Não era para pegar fogo na hora. Ah, droga. Vai explodir. Ai! Melhor sair. Droga. Isso explode muito. Mas, beleza. O que eu preciso aqui, na verdade, é quartos. Isso aqui é o quê? Oh-oh. Parece que os bichinhos não gostaram que eu estou pegando as coisas até ele não. Eu ouvi o barulho. Isso aqui é Nether Iron. Isso é ferro. Então, beleza. Então, vamos pegar aqui. E eles não estão gostando que eu estou pegando o ferro deles. Estamos ficando satiados. Significa que quando eu chegar perto deles, não vai ser legal. Vai ter uma pequena batalha. Mas, beleza, né? Deixa eu pegar isso aqui. Vai, broca. Beleza. E bom que esse ferro não está quebrando. Então, dá dano para pegar uma boa quantidade aqui. Mas, eles estão chateados comigo porque eu estou pegando o ferro deles. Então, ok. Eu vou pegando aqui. Ih, vai explodir. Droga. Droga. Sai daqui. Sai, 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 sai. Droga. Isso é perigosíssimo de pegar. Que droga. Mas, beleza. Bom, vamos ver se a gente acha por aqui. Talvez em algum lugar. Não, aquilo ali eu não quero. Eu quero Nether Quartz. Olha só. Falei que eles não iam estar felizes. Que eu estou pegando as coisas deles. E eles batem forte, cara. Eles batem forte. Porque me deu um hit do caramba. Mas, beleza. Olha só. Não, eu não vou jogar carne para você, não. Eu não vou jogar carne para você. Beleza. Tem uns cogumelos ali. Vamos ver se a gente acha Quartz. Isso aqui é Headstone. Beleza. Eu não quero. Eu quero Quartz. Então, ok. Esse daqui está estressado comigo. Esse daqui está. Ei, você também. Droga. Não, sai de mim. Sai. É melhor eu botar a minha armadura. Só por segurança. Porque a gente está levando hits demais. E eles estão batendo muito forte. Caramba. Beleza. Vamos ver se a gente acha Quartz. Bom, eu estive procurando Quartz aqui. Eu percebi um detalhe. Quartz. Quartz não parece ser minério de Nether. Parece que o Quartz foi adicionado na versão mais à frente do Minecraft. Então, beleza. Nessa versão aqui, a gente tem que procurar no mundo normal. Então, aqui está aquela fortaleza que eu fiz antes. Inclusive, estamos sem waypoints. Eu estou lembrando de cor como é que chega aqui. Beleza. Porque eu me perdi realmente. Mas eu achei minha fortaleza. Então, eu estou seguro. Porque eu lembro o caminho de volta. Ali está a minha base. Então, graças à fortaleza que eu encontrei ali. Ali está a minha base. Eu posso voltar para casa. Então, beleza. Isso que é bom. Lembrar de cor o caminho de casa no Nether. Beleza. Inclusive, ainda temos esses morcegos voadores aqui, né? Mas, ok. Então, beleza. Cuidado com a lava, por favor. Então, vamos voltar para casa. Que a gente tem que procurar em outro local. E sai daqui, morcego chato. Beleza. Pelo menos ele não dropa mais os itens e não faz aquele overpower todo. Então, ok. De volta para casa. Nós vamos fazer... Talvez um outro livro. Eu vou tentar reaproveitar aquele. Eu acho que eu vou tentar reaproveitar aquele. Vai ser melhor. Então, beleza. Deixa eu guardar meus itens. Se eu conseguir passar pela porta. Então, ok. Agora esses minérios do Nether. Ele provavelmente não vai saber o que fazer. Eu vou ter que colocar manualmente aqui, senão não vai funcionar, né? Ok. Não era no topo. Era no andar de baixo. Beleza. Então, aqui você vai pulverizar os cobres. Nether copy. Droga! Não funciona, Nether. Isso aqui não funciona. Tá. Vamos ver os usos. Provavelmente a sua única forma é macerar. Pulverizar não vai funcionar. É. Dá para queimar na fornalha, que vai dar o minério de cobre. Ou macerar, que vai dar quatro deles. Olha só. Tem que ser no macerator. O pulverizer não vai funcionar. Então, a gente tem um macerator lá no outro lado. Então, vamos utilizar dele, né? Beleza. Aqui no outro lugar, né? Bom, tem que tomar algumas poções. Beleza. Bem mais rápido. Se eu conseguir passar pela porta. Ok. Então. Aqui. Beleza. Vou deixar isso aqui macerando. Assim. Beleza. Na verdade. Não é. Eu estou com preguiça de ficar esperando isso aqui. Então, guarda isso aí. Depois eu levo para lá. Ok. E as rochas do Nether eu não quero. Não tenho utilidade para isso. Beleza. Certo. Então, nós vamos voltar agora para o mundo de mineração. para a gente ver se acha lá, por lá, né? O que a gente precisa, hein? Inclusive, deixa eu guardar aqui. Só para segurança, né? Essas coisas. Ok. E vamos embora. No mundo de mineração. Provavelmente vai ter mais à frente, né? E algum lugar para lá. Não para lá, na verdade. O Baby Creeper fugiu. Olha só. O Baby Creeper fugiu. Que maldito. Tá. Depois eu vou tentar procurar ele. Eu vi que tem um Baby Creeper ali, mas... Ah. Ele foi levado. Não tem problema. Ok. Vamos ver se a gente acha esses Quartzos em outro lado. A gente foi para outro lado. Agora a gente vai vir para cá e provavelmente vai ter, né? Já que é um Chunk que eu não vim. Olha só. Parece que a gente já achou. Beleza. Quartzos ali. Esse Chunk eu não vim. Então, nós temos os Minérios. E minha Broca está descarregada. Ficou lenta de novo. Ok. A gente bota aqui e carrega. Pronto. Bem mais rápida. E isso aqui é Quartz mesmo? Não. Esse é alumínio. Pensei que fosse Quartzos. Que droga. Ah, beleza. Vou procurar o Quartzos e depois eu volto. E olha só o que eu achei ali. Ah. Aquilo ali é o que eu precisava. Eu estou ficando quase sem energia. Isso é péssimo para mim. Eu vou ficar... Eu vou ter que voltar para casa nadando. Eu estou vendo isso. Mas, beleza. Inclusive, eu estou sem madeira aqui. Eu não trouxe nenhuma madeira, mas tem uns gravetos ali. Olha. E tem um bicho aqui que está me atirando. Ah. Morreu? Morreu. Beleza. Ok. Deixa esses bichos aí. Eu quero o cristal, né? Eu estou ficando sem energia. Estou vendo isso. Vai ser difícil voltar. Mas, ok, né? E olha só. Cristais. Quartzos e Cristals. Beleza. Então, ok. Eu consigo um Cristal e uma Dust. Olha só que legal. Então, beleza. Preciso de uma boa quantidade. Olha só que ótimo. Formações. Eu acho que é melhor, cara. Quando eu for pegar isso aqui agora, né? Porque isso aqui parece ser meio raro. Eu fiquei procurando um tempão aqui. Quando eu for pegar, eu vou usar a minha picareta de fortuna. Para ver se eu consigo multiplicar. Porque isso aqui eu realmente preciso de uma boa quantidade. E estou vendo que é difícil de achar. E eu acho que acabei a energia. É, definitivamente eu fiquei sem energia agora. Ok. Eu vou ter que procurar agora. Sem voar. Que legal. Beleza. Então, me alimentar. E ok. Agora eu deveria ter trazido madeira, cara. Eu, como eu não trouxe madeira. Eu fui esperto. Eu vou ter que ir a pé mesmo. Nadando. Se não, eu fazia um barco e ia andando aqui. Tem muita água? Afinal. Beleza. É, eu vou ter que... Olha, o Creeper azul. Não, não, não. Beleza. Pronto. Aquilo não é quartzo. Aquilo ali. Olha só, mas tem ali. Beleza. Quartzo para lá. Então, vamos pegar. Ok. Aproveitando aqui para pegar os quartzos. Já que eu estou sem energia no motor elétrico. Não vai funcionar mesmo. Vou colocar isso aqui, né? Então. Não, 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 não. Não é assim. Lembra-se. Eu vou usar... Não. Nessa coisa... Eu vou usar minha picareta de fortuna e vamos ver se funciona. Então, beleza. Acabei usando no lugar errado, mas tudo bem. Ih, droga. Parece que só veio uma. Talvez ela não funcione assim como eu esperava. Mas tem o quê? Vamos ver se vai vir mais quartzo. Olha, parece que veio. Agora temos nove. Legal. E aqui? Então, parece que a picareta de fortuna dá para duplicar isso aqui, né? Veio três agora. Beleza. Eu estou aproveitando aqui e usando a minha picareta de fortuna para minerar esses zycorions. Porque eu vou criar uma boa quantidade desses zycorions, né? E com a picareta de fortuna caem mais zycorions. Então, é legal. Ok. Agora eu vou morrer sufocado se eu continuar fazendo assim, né? Mas beleza. E eu vou precisar de água. De ar. Quer dizer, ok. Inventário cheio. Nossa. Quanta coisa. Beleza. Pelo menos a gente tem esse sistema de logística que a gente pode jogar as coisas para lá. Ok. E aqui estou eu pegando mais ainda cristais. Eu vou precisar de bastante disso, então. Cristais. Ok. Será que tem mais por aqui? É capaz de ter. Eu vou precisar de uma boa quantidade disso. Parece que não. Que pena. Eu estou pegando. Olha, até agora eu já peguei 27. Interessante. Beleza. Vamos ver se a gente vai achar mais por aí. Ok. Agora eu já peguei material suficiente. Estou voltando para a base, né? Desse jeito. Nadando. Já que eu estou sem energia, né? Não posso ir voando. Então, vamos nadando para a base. Pelo menos a gente tem. Eu deveria ter trazido um barco. Um barco não. Madeira, né? Espera aí. Espera aí. Eu estou cego. Eu trouxe madeira. Acabei de ver. Eu tenho madeira ali. Que ótimo. Então, chega de nadar. Meu Deus. Eu não tinha visto essa madeira. Olha só que ótimo. Eu tenho 64 destaques de madeira ali. 74 destaques não. Eu tenho um destaque de 64. Mas beleza. Então, vamos botar isso aqui em algum lugar. Eita. Está chovendo um zumbi aqui. Ok, né? Então. Um barco, por favor. Pelo menos um barco. Ih, tem um zumbi aqui querendo me atrapalhar. E um morcego não sabe nadar. Definitivamente. Um morcego não. Quer dizer, um rato. Beleza. Então, barco ao seu local. Porque eu não consegui botar o barco. Deixa essa mesa de trabalho aí. Volta aqui, barco. Barco. Não joguei nada no chão, não, né? Eu tive a impressão que eu joguei alguma coisa no chão. Mas não joguei nada, não. Então, beleza. Barco. Beleza. Bem melhor. Agora vamos voltar para a base. Pena que não dá para apertar a capsuloca aqui no barco, né? Mas, ok. Lá vamos nós, barquinho, voltando para casa. Beleza. Eu não fui muito longe com o barco. Mas, olha só. Eu estou bem mais próximo. Infelizmente, vou ter que deixar o barco por aqui porque não tem passagem. Né? Inclusive, está cheio de esqueleto aqui. Martilharia leve, né? Porque esqueleto, esqueleto, martilharia leve. Mas, beleza. Ok. Inclusive, agora veio a artilharia pesada. Um monte de monstro aqui. Mas eu só quero chegar em casa. Pera aí. Vamos em casa. Agora, sério que vai ter mais água para andar? É isso mesmo. É, vamos ter mais água. Cuidado. Pera aí. Eu vou fazer mais um barco para cá. Melhor. Melhor do que ficar andando de água, água, água. Então. Beleza. Acho que isso aqui já vai dar para fazer. E lá vai mais uma mesa de trabalho para cá. Um barco é saindo. Pronto. Ok. Ih, vamos para casa. Beleza. Barco é para virar para lá. Ok. Agora nós vamos. Ih, legal. Eu estou vendo a minha casa. Olha só que ótimo. Beleza. Agora. Agora. Nós podemos chegar. Beleza. Finalmente de volta em casa. Deixa o barco aí. Não faz mal que o barco fique por aí. Só não pode entrar ali e supilar no alto, né? Mas ok. Então, beleza. O nosso baby creeper fugiu. Que pena. E agora nós temos quartzo. Nós temos um monte de coisa. Legal, 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 legal. Beleza. E temos minérios de ouro também que eu peguei. Mais minérios. Agora com quartzo eu vou fazer o seguinte. Tomara que essa quantidade de quartzo dê para fazer o que eu quero fazer. Porque ele é um pouco caro. O mod apply de logística. Ele é para auto desenvolvimento. Eu acho que a gente já está nesse nível. Inclusive eu estou cheio de ferro aqui. Olha só. Eu definitivamente preciso usar esse mod. Que é o seguinte. Eu também sou novo nesse mod. Mas eu achei ele muito legal. Eu vou começar a utilizar ele. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui. Dessas coisas. É um bloco. Para a gente. Eu acho que é a M interface. Talvez. Para a gente. Passar energia. Deixa eu encontrar qual é o bloco. Ok. Eu creio que é o M e controller. E o M e controller. A gente faz com quartzo. Beleza. A gente precisa de uma advance de processor. Ih. Parece que o Totó está triste. Totó. O que aconteceu com você? Você está com fome. Bichinho. Toma. 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 Para você. Com uma comida. Pronto. Agora você vai ficar bem. Agora ele vai ficar chorando. Eu vou fazer o seguinte. Totó. Eu vou te dar um presente. Já que. Se você está triste. Chorando. Eu vou fazer o seguinte. Para você ficar mais feliz. Eu vou pedir para o meu sistema. Me criar um bolo. Então. Ok. Me crie um bolo. Que o Totó está chorando. Tadinho. Então pronto. Agora ele foi solicitado um bolo. Vai criar um bolo na minha fábrica de bolos. Ok. Daqui a pouco o bolo chega. Ok. Meu bolo chegou. E agora Totó. Totó. Eu vou dar um bolo de presente para ele. Para ele ficar mais feliz. Porque ele está triste. Porque ele está incapacitado. Olha lá. Tadinho. Ele está chorando. Chora não. Eu vou te dar um bolo. Come esse bolo. Pronto. Agora que ele comeu o bolo. Ele está feliz. Agora de novo. Apareceu dele. Não vai mais chorar. Pronto. Ele está feliz. Agora ele pode ficar numa boa. Não vai ficar mais triste chorando. Beleza. Então. Ok. Agora. Ok. Voltando aqui. Para a gente fazer o MI Controller. Nós vamos precisar não disso. Na verdade. A gente vai precisar. Também não. Não. A gente vai precisar. De. Ok. Uma Quartzo Cutting Knife. A gente precisa de dois Quartzo. Ok. Dessa formação fácil de fazer. Eu sou novo nesse mod. Então eu tenho que colar. Então. Beleza. Quartzo. Com. Um ferro ali. Na verdade. Isso aqui era para estar aqui. Beleza. A gente vai fazer o Quartzo Cutting Knife. E agora. A gente precisa fazer. Essa. Coisa. Que é o Advanced Processor. Para fazer o MI Controller. Novo no mod. Tem que colar. Ok. Com Headstone. Então. A gente precisa de um diamante. Quartzo Cutting Knife. E duas Headstones. Sem problemas. Nós conseguimos isso. Então. Duas Headstones. E. Um diamante. Inclusive. A gente está com um pouco de diamante. Se a gente for considerar. Ah. Beleza. Então. Ok. Provavelmente a gente precisa de mais alguma coisa que eu não vi. Que deve ser igual para todos. É. Um Silicon. Um Silicon. E para fazer o Silicon. A gente precisa queimar. Um Quartzo Dust na fornalha. Então. Beleza. Sem problemas. Eu acho que é melhor fazer isso aqui no outro lado. Né. Se tanto. É melhor trazer para cá. Então. Então. Vamos fazer um Silicon. Subir. Fazendo essa fornalha mesmo. Então. Beleza. Ok. Já temos o nosso Silicon. E. Temos como fazer. O nosso primeiro MController. Talvez. Essa seja uma coisa que a gente teve a automatizar. Porque eu acho que a gente vai fazer bastante disso. Então. Pronto. Agora que a gente já tem. Ó. Advanced. De. Processor. Eu vou levar isso aqui tudo para o outro lado. Porque eu provavelmente vou precisar de muito usar fornalha e coisas e tal. Então. Vai ser mais fácil a gente vir nessa outra base. Que já tem fornalha tudo pronto perto da gente. Então. Beleza. Próxima coisa que a gente vai fazer para o MController. É simplesmente queimar isso aqui na fornalha. Né. Para esquentar. Vamos dizer assim. Então. Electric Furnies. Faça o seu trabalho. Beleza. E. Quartzus em volta. Ok. Quartzus Crystals aqui do lado. Mas o que a gente precisa? Acho que ferro. Ferro basicão. Né. Então. Beleza. Sem problemas. Inclusive tem mais diamante aqui. Que bom. Hehehe. Beleza. E aqui nós temos o nosso M. M. Controller. O M. Controller. Olha só um esqueleto doido para me pegar aqui fora. Beleza. Já era. Haha. M. M. Controller. Eu vou colocar em uma área aqui. Subterrânea talvez. É. Pode ser. Por enquanto vai ser. Acho que. Vou colocar no subsolo. Melhor. Então. Aqui em algum lugar no subsolo. Acho que eu vou colocar ali perto do meu. Logistic Pipes. Então é melhor desligar a energia para levar um choque. Evitar levar um choque né. Então. Ok. Energia desligada. Posso chegar perto. Eu vou colocar talvez ele perto dali. Então deixa eu dar essa volta. Vou dar uma volta aqui. E a gente vai colocar ele conectado por aqui em algum lugar. Talvez seja interessante a gente ligar ali. Acho que eu vou ligar ele nessa curva aqui. Sabe. Inclusive eu já posso botar. Encapar isso aqui tudo. Que eu não encapei ainda. Mas beleza. Na verdade eu também não sei se ele faz um bom uso. Acho que é melhor botar ele a parte de baixo ali daquele transformador. Provavelmente. Então é isso que eu vou fazer. Vou botar de volta isso aqui. E na parte de baixo do transformador. Nós vamos colocar. O nosso bloco. Aqui. Beleza. E a gente tira o maior proveito desse transformador de extrema voltagem. Então. Pronto. MI Controller. Ok. Recebendo o sinal. Recebendo a energia do Red Power. Não. É. Do Industrial Craft. Mas só o que a gente precisa agora é ligar a energia. Tomara que ele não exploda. Sem explosão. Beleza. E agora ele provavelmente deve estar recebendo a energia. Ok. A gente pode ver aqui que tem o sinal de energia. E agora nós temos o MI Controller funcionando aqui. Na verdade ele está consumindo 6 EU. 6 unidades. Que não é EU. É outro tipo de medida. Mas beleza. Ele está consumindo 6 EUs por tic só para estar ligado. Olha só que ótimo. Beleza. Não é para esse lado que a gente tem que vir. Então. Próxima coisa que nós vamos precisar aqui é fios. Então eu acho que vai ser mais fácil a gente automatizar a criação disso. É. Provavelmente. Nós vamos precisar de fios. Que os fios são MI Cables. E tem os pretos e brancos. Ok. Coloridos. E para fazer isso na verdade. A gente precisa do MI Cable. E MI Cable. Não. Eu quero saber como é que cria. Eu acho que botei para ter todas as receitas. Ok. MI Cable. E como a gente cria isso. Meu Deus. Receita. Ok. Uma hora eu descubro. Finalmente descobri. A gente precisa botar pós de quartzos. Desse jeito. Com fibra de... Não com vidro. Para a gente fazer fibra de quartzos. E em seguida. A gente pode usar isso daqui. Para fazer... Não. Não era isso que eu queria fazer. É isso aqui. Botando duas headstones. A gente vai fazer um MI Cable. Caramba. Isso é muito caro. Beleza. A gente tem 30... A gente tem 25 aqui. Caramba. Isso vai custar muito material. Mas beleza. A gente vai ter que minerar muito. Para fazer isso que eu quero fazer. Caramba. 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 Eu acho que vai ser melhor a gente fazer tudo ali por baixo. Não andar de subsolo. Porque isso é muito caro. Caramba. Sério. Sério. Muito. Mas beleza. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar algumas coisas automáticas aqui. Eu vou automatizar essa parte de criar tudo isso. Porque eu não quero ficar criando essas coisas na mão. Então basicamente. Eu quero automatizar como criar isso. Para a gente automatizar como criar isso. Na verdade. Isso daqui. Que ele vive me enganando. Aqui. É MI Cable. Que a gente faz dessa forma. Ok. Então a gente vai precisar automatizar. Criar uma. Duas. Duas coisas. Por enquanto. Não. Pelo menos isso daqui vem quatro. Ah. Melhor. Duas coisas. E... Esses chips talvez a gente poderia automatizar. Hum. Bom. Então eu vou pedir aqui. Crafting logística vai abrir uns. Acho que eu vou pedir uns cinco. Ou quatro. Quatro de uma vez. Então beleza. E um. Uma mesa de trabalho automático. Ok. Eu estava ali montando algumas coisas. Eu percebi o seguinte pessoal. Se o quartzo. O quartzo. Do outro mod. Que é o mod que coloca a picareta de quartzo. Paz de quartzo. Está vendo? Esse mod aqui. Ele pode ser usado para queimar em pó de quartzo. Quartzo. E o pó de quartzo pessoal. Pode ser utilizado. Como equivalente aqui no quartzo grinder. E no quartzo fiber. Então beleza. Eu vou aproveitar disso. E colocar aqui nessa fornalha. Está vendo? Que todo quartzo que vier. Ele não vai ser mais guardado ali. Ele vai ser jogado aqui. Que eu não quero realmente o quartzo puro. Eu quero que ele seja processado. Então inclusive eu tenho que tirar esses forcitos daqui. Beleza. E ok. Lá vai ele embora o quartzo. Porque não deu tempo de eu pegar. Então eu vou processar todos esses quartzos. E. Eu vou usar esse bloco para fazer o fio. Esse item na verdade. Então beleza. Não mais o quartzo vai vir para cá. Ele vai ser processado. Então. Ok. Lá vão eles para ser processados. Ok. Eu estou aqui fazendo mais uma fornalha elétrica. E vou precisar também fazer o upgrade de transformador. Transformer. Upgrade. Beleza. E para isso eu vou precisar de um EMI. Transformer. Beleza. Ok. Machine Block. Ok. Ok. Então. Eu não ensinei meu sistema. Na verdade a gente tem um ali que a gente fez sobrando. Então pronto. Eu já achei um uso para ele. E alguns funis né. Ok. Na verdade eu preciso só de um funil. Por enquanto. Então. Ok. Então deixa tudo chegando. Lá vai o funil sendo criado. Na verdade ele vai criar mais coisa talvez. Ou não. Vai criar tudo o que eu precisei. Só o funil. Beleza. E nós vamos colocar esse aqui no andar de baixo né. No andar de máquina. Eu vou colocar na verdade. Isso daqui. Eu não posso colocar aqui. Porque vai encolidir com aqui. Então. Eu teria que colocar aqui. Nessa linha dali né. Então. Beleza. Aqui vai ter. Mais um. Mais uma fornalha né. Pode colocar aqui. Acho que seria melhor. Na verdade. Eu posso colocar aqui. Na verdade aqui. Colidir com ali. Talvez. Acho que eu vou colocar alinhado com esse daqui. Por que não. A gente coloca ele aqui. Nós vamos ter esses dois lados. E não vai colidir com aquele. É. Pronto. Aqui vai entrar a nossa segunda fornalha. Beleza. Por que eu estou criando outra fornalha. Porque essa fornalha aqui elétrica. Ela já está cheia em todos os lados. Está vendo. Ela consegue criar. E não adianta eu tentar colocar em outro lugar aqui. Que não vai ter como. Nem vou adaptar. Então é mais fácil a gente criar outra fornalha elétrica. E a gente criar a nossa conexão. Na verdade vai ser mais fácil colocar a conexão do outro lado né. Então. Beleza. Aqui vai ter um. Eu ia colocar aqui na verdade. Mas não vai dar. Infelizmente. Não é o mesmo tipo de tubo. Então deixa eu pegar aqui o. Um tubo de transporte de pedra. Para a gente fechar aquele circuito aqui. Então. Beleza. Então vou montar aquele mesmo esquema. Na verdade eu vou usar um funil só. Porque a gente não vai usar tanto essa fornalha por enquanto né. Se bem que ficaria mais bonito. A gente mantém o mesmo padrão que eu fiz antes né. Mas. Ok. Outra coisa que a gente vai precisar é um tubo de. Um tubo de. Arenito né. Para não conectar ali. Eu vou pegar logo um monte desses aqui. Eu vou pegando de um em um. Eu vou pegar de um. Eu vou pegar de vários. Então. Ok. Certificando que tem espaço para o meu inventário. Para receber. Beleza. E lá vem meus tubos. Ok. Esse tubo vai conectar ali. Passar direto né. Na verdade. Aqui a gente vai ter essa conexão. Com os tubos. Beleza. Não tem problema de divisão aqui. Porque aquilo ali é um Basic Logistic Pipe. Na verdade é um Logistic Pipe. Avançado. Então tem como a gente fazer essa conexão. Eu vou fazer o negócio vim até aqui. Agora eu vou precisar de mais coisa ainda. Eu vou precisar de. Dois Diamantes na verdade. Porque eu estou sem. Sem tubos de Diamante. Então eu vou precisar criar mais tubos de Diamante. E colocar no sistema. Para que ele possa. Criar mais Logistic Pipes né. E beleza. Aqui é a mesa de trabalho. Beleza. Então. Ok. Mais tubos de Diamante. Que vão voltar. E olha só. O meu inventário está super cheio. Ha. Tá beleza. Vamos voltar para o meu sistema. Ele vai sair para onde levar. Creio eu né. Pronto. E agora eu posso criar mais Logistic Pipes. Ok. Eu vou precisar de um Satélite. Pelo menos um Satélite. E Satélite. Para a gente fazer o que a gente precisa. Headstone. Então. Duas Headstones. Daqui a pouco a gente está sem Headstone de novo. Nossa. Ah beleza. Tem algumas coisas que estão aqui comigo. Que eu não preciso. Por exemplo. Isso. Pedras. Terra. Carvão. É. Saicorium. Mas. Ok. Inclusive. Antes de eu conectar. Eu preciso colocar. O meu Transformer Upgrade aqui. Senão vai dar zica né. Então. Beleza. Pronto. Agora só que a gente precisa desenvolver. Não. Crafting. Eu pedi um Crafting. Ah tá. Tá ali do lado. Eu jurava que eu vi o Crafting aqui. Mas tudo bem. Apesar do Satélite. Para colocar ele aqui. Ele vai ter o ID 10. E nós vamos ensinar. Que se ele colocar. Um quartzo no ID 10. Ele vai ter como saída. Assim que tiver energia elétrica né. Beleza. A energia aqui é de média voltagem. Na verdade. Ele tá num ponto um tanto ruim. Ele tá provavelmente aqui. A gente não pode encostar. O fio aqui. Nessa daqui. Mas tem como a gente ligar assim. A gente pode. Na verdade. Passar o fio. Ao invés de passar por aqui. A gente vai passar. Aqui. Desse jeito. A gente vai precisar de mais um fio aqui. E elevar. Na verdade. Ele vai elevar já aqui. Assim. A gente eleva um nível. E liga aqui em cima. Então a gente vai precisar de. Um. Um. É. Um. Dois. Três cabos. Ou quatro né. Quatro cabos de ouro. Basicamente. Então vamos ver se a gente tem. Isso aqui disponível no nosso sistema né. Então. Beleza. Ouro. Na verdade. Tem que procurar gold. Beleza. Nós temos dezoito. Então vai ser o suficiente. Acho que é uma boa também. Eu pegar. A minha ferramenta de. De botar em insulamento. E depois insular os cabos né. Que. Que estão desencapados. Afinal. A gente tem material para fazer isso. Então. Beleza. Mas eu preciso ligar. Sem encostar na extrema voltagem. Senão seria uma. Perda enorme. Mas beleza. Pronto. Fio conectado. Agora aquilo ali pode funcionar. E. Beleza. Ok. Agora só o que a gente precisa. É craftar. E ainda tem que colocar os upgrades né. Ah beleza. Pronto. Agora ele sabe como criar silicon. Por aqui. Então. Perfeito. Parte do silicon automatizado. O que mais a gente automatizou. A gente automatizou também. A criação. De cabos. Eu automatizei assim. Eu coloquei. É. O vidro aqui do lado. Desse jeito. E aqui do lado. Aqui. Como eu falei. Eu vou usar o pó de quartzos. Do outro mod. Para a gente ter mais proveito. Porque esses quartzos aqui. É mais difícil da gente achar. Mas beleza. Beleza. Agora. Essa parte do mod aqui. É meio complicado de automatizar. Essa daqui. Por exemplo. Coisas que usam quartzo. Coating knife. Que é o. Esse basic processor. Ele precisa disso aqui. Isso aqui complica muito. Porque esse material aqui. Ele troca. Tipo. O id dele é variável. Porque o id dele. A metadata. Muda toda vez que você. Criar alguma coisa com ele. Então a gente teria que criar. Basicamente um quartzo. Toda vez que a gente quiser automatizar. Então vai ser mais fácil. A gente manter isso aqui manual. Então beleza. Não quero ficar. Criando vários disso aqui. Então a gente vai manter isso aqui manual. Por enquanto. Que é a parte de criar. Os processadores. Né. Básicos. Que é. Só temos dois. Só temos o de diamante. E o de ouro. Então beleza. Outra coisa que eu quero fazer aqui. Ih. Na verdade pessoal. Agora que eu dei uma olhadinha no relógio. Já estamos no 40 minutos. Então. Eu vou terminando esse episódio por aqui. Eu quero evoluir aqui. Meu apply ad logiski. Depois eu quero tentar. Achar mais magias para a gente. Tem algumas magias que são bem interessantes. Que eu estou atrás delas. Doar as mágicas. E ainda temos muita coisa para fazer nessa série. Muita. Tipo. Temos muitos modos. Muitas possibilidades da gente evoluir. Beleza. Ela tem que botar. Enslamentos nesses fios. E coisas para caramba. Beleza. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram por favor. Clique em gostei. Se é um dos favoritos. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu. Se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.